Boa tarde Boituva, boa tarde Queda Livre, estamos aqui cheio de maluco querendo se jogar de avião, dessa vez nossa próxima vítima é o Fábio, meu nome é Polac, sou eu que vou te jogar de lá. Maravilha? Tá com medo? Não, um pouquinho. Deixa eu ver se sua mão tá tremendo aí. Ô louco, que isso cara. Aprendeu alguma coisa aí já? Mais ou menos. Vem mostrar pra mim o que você sabe fazer. Deita aí, com os dois pescoços pra lá, pernas pra lá e cabeça pra cá. Errei. Olha lá, levou o vídeo. É o seguinte, Fábio, eu vou falando o que tem que fazer, você vai mostrando pra mim aí, beleza? Pés juntos lá no avião, mãos no equipamento, cabeça bem alta. No meu três, curva o corpo e traz o calcanhará na bunda, beleza? Desse jeito, três. Ótimo. Fica, 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 mano. Aí eu vou bater nas suas mãos, você vai abrir os braços, sorrir e deixar o calcanhar lá na bunda. E qual é bem o calcanhar? É isso aí que eu quero, beleza? De cabeça bem alta. Maravilha. É o seguinte, ó, aqui tá escrito em inglês, ó. De vita-se. Você pode ver no dos seus amigos depois, beleza? Pode levantar. Vai lá, Pagão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como é que é, tu? Caralho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É nóis! E aí, meu querido! Dá um abração aqui, cara! Show de bola! O cara é fera! Parabéns, Fabião! Mandou muito bem, cara! Valeu! Um beijo pra minha esposa! Pra minha mãe que foi desesperada! E recomendo isso aqui pra alguém? Recomendo pra caramba! É isso aí! Todo mundo igual ao Fabião! Queda livre para o aquedismo! Primeira vez! Por lá! Fabião! É nóis! Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!